Salve rapaziada, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte, estou gravando essa introdução aqui pra vocês Porque a gente foi no acampamento do Mote Aventura No encontro do Mote Aventura, lá na cidade de Bom Jardim da Serra Aqui em Santa Catarina E eu gravei altas de introdução, bacana, subindo a Serra do Rio do Rastro Altos, lugar bonito, altas de introdução, show E meu cartão de memória queimou, sim, queimou E eu fiquei morrendo da raiva depois Porque eu cheguei em casa, fui editar os vídeos E eu notei que o cartão de memória queimou E perdi todos os vídeos Pela minha felicidade, eu notei que o cartão queimou lá, né? Lá em cima, quando a gente chegou na Serra E o meu amigo me emprestou o cartão de memória dele E eu consegui gravar o resto Mas eu vim na esperança De que eu ia conseguir recuperar os vídeos que eu tinha gravado Mas infelizmente não Então estou fazendo essa introdução aqui Para dizer para vocês que vai ser um acampamento Vai ser mais um rolê E explicar o que está acontecendo, fechou? Então curtam o vídeo aí E simbora! Rapaziada, chegamos na Serra do Rio do Rastro Está frio Então eu vou mostrar para vocês a visão da Serra daqui de cima Para pelo menos registrar isso Olha o bichinho ali, ó Esse lugar é muito bonito Show de bola Agora a gente vai seguir Espera, para vocês se localizarem aqui, ó Aqui é o Certo do Rio do Rastro E a gente vai fazer o acampamento ali do lado, ó Naquele morro ali Só que mais para trás, né? Não dá para ver daqui Mas é mais ou menos por ali que a gente vai acampar É, rapaziada Estou indo lá na borda do cânion Agora dar um rolê E para a minha felicidade Porque esse final de semana Não é o meu final de semana Eu acho que alguém botou uma olhada em mim Não pode, cara Está doido Estourou o amortecedor traseiro da minha moto Parece uma cama elástica agora a moto Agora tem que ir devagarzinho para não me matar Bora É, rapaziada Chegando no... Quase chegando no cânion aqui Esse lugar é muito doido Eu não canso de dizer isso A câmera eu acho que não traz tanta sensação Do que a gente passa aqui, mas Os lugares aqui são loucura, loucura Vamos no trotezinho Porque Nossa Nossa suspensão está estouradinha Eita, pô Chegamos na borda do cânion Vocês vão ver que Eu estava falando que esse lugar é doido Não é brincadeira Deixa eu chegar lá na borda primeiro que eu vou mostrar para vocês É muito irado Sabe a altitude aqui, Du? É perto de 1580 1580 1580 mais ou menos de altitude Sim Aqui ó, a terra de rastro é lá onde tem a altura de neólica E ela é 1500 e pouca Sim Nós estamos praticamente no mesmo altura Um pouquinho mais alto que lá Não, mais alto é? Que é mais alto que lá, eu acho Mais alto é Então Então rapaziada, se liga É doido ou não é? Aqui ó, só para vocês se entenderem Esse é o cânion do funil O famoso cânion do funil Uma vez eu acampei ali embaixo Naquele outro pasto ali Há dois Há três anos atrás Aqui a gente está a 1500 e poucos metros de altitude E ali embaixo é nível do mar Então a gente está Olhando daqui para baixo Mil e poucos metros de altitude E lá sim Não sei se vai dar para ver na câmera Mas lá onde tem o parque eólico Aqui assim no meu dedo mais ou menos É a cera do rio do rastro aqui ó Então a gente está do ladinho da cera do rio do rastro Nesse paraíso acampando Lógico, a gente não vai acampar aqui Na beirada Porque venta demais aqui de noite É muito ruim, não tem ar, não tem nada Nem dá para chegar aqui A gente veio de pé até aqui Porque as motos não passam na torneira Que tem ali, não tem jeito A gente veio de pé até aqui Mas é muito sinistro Muito louco Rapaziada A gente está indo dormir agora São 11h30 da noite Está menos uma temperatura Muito frio, muito frio Muito frio Estou aqui encasacado até as orelhas Toca Cachecol Saco de dormir O negócio está tenso Acho que estava frio essa noite um pouco Acabamos de tomar um café aqui Amanhecendo o dia Deu 2 graus negativos essa madrugada Todo mundo já começando a arrumar a bagagem E partiu o caso Com o amortecedor estourado É isso aí rapaziada Partiu para casa No trotezinho Quicando aqui Sem amortecedor É meu Deus do céu Fazer o que? Vamos embora Espero que vocês tenham gostado do vídeo Galera Nosso rolê aí E é isso aí Partiu Bora Falou para vocês E até o próximo vídeo Fui Tchau